Quero agradecer a vocês todos, Vítor, Júlio Santa Marta, todos os professores que estão aqui, para nós foi um prazer imenso também estar aqui com vocês todos, quer desejar uma boa continuação, força, como disse há dois anos atrás, espero estarmos aqui há anos aqui contigo, por isso um grande abraço e te saímos com o Vila de Santarém, o Vale de Santarém, Vila de Alvarada para todos vocês, obrigado. Vila de Alvarada A terra da joveninha, toda a moça canta bem, toda a moça canta bem, toda a moça canta bem. A terra da joveninha, toda a moça canta bem, toda a moça canta bem, toda a moça canta bem, toda a moça canta bem. A terra da joveninha, toda a moça canta bem, toda a moça canta bem, toda a moça canta bem. A terra da joveninha, toda a moça canta bem, toda a moça canta bem, toda a moça canta bem, toda a moça canta bem. Aplausos Aplausos